Lavadora LIM08 Lavando uma carga de tapetes Nível máximo Ela tava batendo sem água Porém eu já resolvi Fui no ferro velho e comprei Essa parte aqui Inclusive Tá aqui Na verdade eu comprei essa parte De cá Só que ela veio sem a tampa Pra ver se era a parte do painel E era É uma placa que ela fica aqui do lado Enfim Troquei essa daqui Só que é outra placa CP A estação dessa daqui É horrível Eu vou trocar Lavando tapetes Programa D É Enfim Enfim Esse daí é o conturbo A agitação conturbo E aí E aí E aí E aí Coloquei amaciante Eu não sou de ficar colocando um amaciante em tapete Porque eu acho um desperdício Eu só coloco amaciante em tapete quando eu acho ele ruim No caso é o amaciante hoje que eu coloquei Foi esse da Mombiju Mombiju pureza Achei ele horrível Nunca mais compro E ele eu acho que ele deve estar ainda na metade Não vejo a hora de acabar Não vejo a hora de acabar Agora eu vou mostrar ela sem o turbo Não vejo a hora de acabar com o turbo E o peito Não vejo a hora de acabar com Não vejo a hora de acabar com o turbo Se inscreva no canal. Essa máquina aqui eu já falei, mas eu vou ressaltar. Essa máquina aqui eu comprei lá no ferro velho por 50 reais. Ela estava com a mangueira que liga lá embaixo do tanque até a bomba de drenagem rachada. Ela estava batendo sem água. A mangueira eu tinha da AGE que eu já gravei vídeo. Fui no ferro velho e fiz o quê? Comprei uma outra tampa. Veio essa e essa parte de cá, mas a outra parte de cá estava mais feio, então eu prefiro deixar essa. E não veio com essa tampa. Aí eu peguei a placa que fica aqui para fazer o teste. Aí deu tudo certo. Aqui ainda tem o preço status. Essa parte daqui, onde que é esse botão. E o timer. Timer eu acho que é o original, porque ele é do ano de 2003. 11 de 2 de 2003. Vai fazer 16 anos. 17 anos. Está com 16. Bom gente, o vídeo de hoje é esse. Quem sabe o próximo vídeo não é dessa máquina com agitação mais forte. E o próximo vídeo não é dessa máquina com agitação mais feio, não é dessa máquina com agitação mais feio, não é da 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 máquina com agitação. Obrigado.